Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth com cancelamento de ruído ativo, na minha opinião. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth e vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. E esses fones você pode comprar e pagar as taxas de importação na hora da compra no AliExpress no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou falar um pequeno resumo sobre cada um desses modelos. Se você quiser saber mais detalhes sobre as funções no touch, teste de microfone, teste de delay, entre outros testes, veja os vídeos review completo de cada um desses fones no canal Mozuka. Este é o modelo QCY HT03, material de qualidade na case e também nos fones. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo, ele tem bons graves, é compatível com o aplicativo QCY, QCY tem Bluetooth 5.1, você consegue escutar até 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria e este fone tem cancelamento de ruído ativo de 35 decibéis. Já este é um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei, este é o fone QCY HT05. Eu achei o fone confortável no ouvido, ele tem Bluetooth 5.2. Sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. A case tem 350 mAh de bateria, ele tem uma boa qualidade de som, um dos melhores da marca. Junto com o fone QCY HT07, ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis, um dos melhores da marca, e também conta com o modo transparência, eu também achei bom pelos testes que eu fiz. Já este é o fone QCY HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones em comparação com esses dois fones da marca que eu falei para vocês neste vídeo. Mas a qualidade de som é um dos grandes destaques. Além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY, ele tem Bluetooth 5.2. Sobre a bateria, você consegue escutar até 8 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case também tem 350 mAh de bateria e ele também conta com o cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Eu achei bom pelos testes que eu fiz e também conta com o modo transparência. Já este é o fone Redmi Buds 4 Pro, material de qualidade na case e também nos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele tem IP54 resistente à água, conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem uma boa qualidade de som, bons agudos, bons graves. Eu achei o som deste fone equilibrado, no volume máximo o som não fica distorcido. Ele conta com som 360 graus, mas eu achei que o volume não é muito alto em comparação com os outros fones. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 9 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. A case tem 590 mAh de bateria. Outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Também achei bom o tempo de delay deste modelo. E ele conta com o cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Este é o fone Redmi Buds 5. Olha os detalhes deste modelo. Você também consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem uma boa qualidade de som. Eu achei um dos melhores da marca. Achei o volume deste fone mais alto em comparação com o modelo Redmi Buds 4 Pro. Sobre a bateria, você consegue escutar até 10 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. Ele também tem Bluetooth 5.3. E este modelo conta com o cancelamento de ruído ativo de 46 decibéis. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. Um dos melhores da marca que eu já testei. Já este é o fone Baseus Bowie M2S. Material de qualidade na case. E também nos fones. Ele também conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem uma boa qualidade de som. Então, um dos melhores da marca que eu já testei. É compatível com o aplicativo Baseus. Sobre a bateria, você consegue escutar até 7 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. Ele tem Bluetooth 5.3. E conta com cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Um dos melhores que eu já testei. Junto com o fone Baseus Bowie MA10. Este modelo também conta com o modo transparência. Já este é o fone Baseus Bowie MA10. Material de qualidade na case. E também nos fones. Este modelo tem Bluetooth 5.3. Conta com IPX6 resistente à água. É compatível com o aplicativo Baseus. Tem uma boa qualidade de som. E sobre a bateria, você consegue escutar até 8 horas de música contínua. Com volume em aproximadamente 70%. A case tem 2.600 mAh de bateria. Você consegue escutar de 130 a 140 horas de música aproximadamente. Eu achei que ele conta com bastante bateria na case. E ele tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Também achei bom pelos testes que eu fiz. E este modelo também conta com o modo transparência. São esses alguns detalhes destes fones. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei o fone QCY-HT05 e QCY-HT07 os melhores da marca que eu já testei. Também achei bom o custo-benefício dos dois fones da marca Xiaomi. Principalmente deste modelo. O fone Redmi Bud 5. Já os dois fones da marca Baseus, eu achei bom o cancelamento de ruído ativo. Parece que o modelo Baseus Bowie MA10 é um pouco melhor. Um dos melhores que eu já testei. Comenta aí o que você achou desses fones. Conforme eu for testando novos modelos, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.